Música Pode arriscar o Caio de longe, ajeitou, perna direita, arrumou, vem chute pro gol, palaço, ela sobe, vai embora Paga pra frente, brigou por ali, o toque de cabeça do Praché, desbate pro gol, Rafael Elias Dois jogadores na barreira, correu pra bola, levantou, meia altura, desvila, eita! Eu já tava com o Hélido lá dentro na boca Olha o Igor Henrique, iiiiih garoto, tá na cara do gol, perdeu a passada, salva, Cleiton pega a bola do Roberto Vamos ver de novo, olha isso cara, posição legal Vai conduzindo, vai embora, na cavada pro Rafael Elias dentro da área, bateu pro gol pra fora Aí o lance, olha, esse é legal Aderlan cortou mal demais, Gerson Magrão, tocou rasteira, bate pro gol, passa a esquerda do goleiro Abatento ali pra pegar o Rafael E agora liga contra-ataque, para o jogo de novo E vem amarelo pro Guilherme, fecha o tempo, tromba daqui, tromba de lá, que que é isso? Virou confusão Eita! O ângulo a gente vai até rever agora, ó Ah não, ele realmente deixa o braço, realmente atinge, a gente vai ver aí Que é uma ação proposital, ó E aí sim o cartão vermelho bem aplicado Correu pra bola, Gerson Magrão levantou na área, o toque de cabeça, ela se perde pela linha de fundo Zero, e no clássico, Palmeiras derrotou o Santos 1 a 0 pro Palmeiras Olha que bola enfiada, incrível, cruzamento do Roberto e Mendonha dentro GOOOOOOOL Do Ituano O toque pro fundo do gol Botando o Ituano na frente do cruzamento do Roberto Gabriel, artileraço Abertura pelo lado esquerdo, pode pintar o cruzamento, levantou na área O Tado não pegou lá dentro GOOOOOOOL No cruzamento de boa na boa do Mário Sérgio Ele mergulha na boa no Hurtado, que não é goleiro, né Não tem pinta de goleiro, não tem jeito de goleiro Foi atabalhoado no lance, ó Só se... PUNK 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri